A nossa próxima sugestão vai ser um semifrio, que nós demos o nome de veludo, onde vamos trabalhar com o nosso Satin Cake Red Velvet como base. Vamos ter como recheios, no meio do nosso semifrio, um cheesecake cozido, recheado, reforçado com o nosso Top Fill Origin Ginger e vamos depois também fazer uma mousse de chocolate branco, utilizando o nosso Shantipak. Como eu referi, vamos fazer o recheio para ficar no meio do nosso semifrio, neste caso, um cheesecake cozido, onde vamos precisar de um ar de 14, vamos fazer um semifrio de 18, um ar de 18, portanto, temos de ter um semifrio, neste caso, um ar mais pequeno. O cheesecake, aqui vamos colocar cerca de 200 gramas de Deli Cheesecake dentro do nosso ar, portanto, podemos fazer isto e congelar. é uma maneira de nós podermos adentrar também esta sugestão, que estamos a andar aqui de um semifrio, que demos o nome de veludo. E, como recheio, o Top Fill, neste caso, de ginger, com um sabor bastante agradável e um lançamento que nós fizemos este ano. Depois de estar este processo feito, vamos levar um forno a 160 graus durante 35 minutos. Está bem? Quando ele estiver cozido, engordamos, congelamos e depois vamos, então, fazer a montagem do nosso semifrio. Neste caso, vou dar início à nossa mousse de chocolate. Onde temos aqui já uma tchela, onde vamos adicionar o nosso chocolate, neste caso, dá só aqui um toquezinho, o nosso bel colado de chocolate branco. Vamos derretê-lo. Já estava derretido, mas como está frio. Vamos adicionar o nosso chantipak. Se não quiserem estar a derreter o bel colado de chocolate branco, podem ferver a própria nata, o chantipak, e ao adicionar o chocolate, já vai também ajudar a derreter o mesmo. Portanto, vamos fazer o que nós chamamos de uma ganache. Misturar, neste caso, o chantipak, com o bel colado, o nosso chocolate puro, chocolate branco, nosso chocolate belga. Vamos também adicionar, como estabilizante, massa de gelatina. Já está aqui derretida. E, por fim, vamos trabalhar com o nosso chantipak. Nossa nata vegetal, que batemos ligeiramente, portanto, não precisa estar demasiado batida. Convém que esta mousse esteja um pouco macia, para depois, quando estivermos a encher o nosso semifrio, o nosso aro, ela nos permita chegar às laterais do mesmo, sem grandes problemas de ficar um semifrio, às vezes, com marcações nas laterais. Portanto, temos a nossa mousse de chocolate branco preparada. Vou só passar aqui uma vara, para ser mais fácil a mistura. Portanto, ela convém estar com esta textura. E, agora sim, vamos só retirar isto aqui para o lado. Vamos colocar a mousse dentro de um saco de pasteleiro, para nos permitir fazer um trabalho mais perfeito. e, como eu referi, um aro 18, previamente folgado com película aderente, uma cinta de semifrio, que vamos colocar na lateral do nosso semifrio, eu já tenho cá uma colocada dentro, o nosso cheesecake cozido, como eu referi no início, e um disco feito com a receita das pastas finas do Red Velvet, portanto, uma receita que nós já estamos várias vezes feitos e que vocês, de certeza, já sabem que é uma receita que adicionamos à água e o mesmo peso da água, também, em leite. Portanto, para ela ficar um batido mais macio. Fazemos pastas para tabuleios de 60 a 40, cerca de um quilo de batido e, neste caso, temos as pastas finas feitas com o nosso Grau Satin Cake Red Velvet. combina bem aqui com o cheesecake cozido e com a nossa mousse de chocolate. Portanto, o disco feito com, neste caso, aqui só retirar. Vamos adicionar aqui no meio. Portanto, quando cortarmos o semifrio, vamos ter este recheio aqui, vamos colocar mais um pouco de mousse e finalizamos, neste caso, com o nosso disco de Satin Cake Red Velvet. desta forma, tirar o excesso. E temos o nosso semifrio montado, deixamos estabilizar e passamos à fase seguinte. em que ser ligeiramente a nossa laçagem mirroir branca, que é o que nós vamos descobrir aqui o nosso semifrio. Está, como podem ver, já estabilizou. Tiramos a película. a película aqui permite também, quando tiverem os senhores a congelar o próprio semifrio, não ficar com cristais de água, neste caso, de gelo, que depois pode fazer com que a nossa laçagem escorra. Vamos também retirar a cinta. E agora sim, a nossa mirroir a glaçagem branca. Vou só passar aqui a varinha para retirar alguma bolha que ela tenha e também acentuarmos o brilho da própria glaçagem. De preferência, vai circulando o copo desta forma, como eu estou a fazer e com a vara um pouco inclinada, vão conseguir retirar as mesmas bolhas da nossa glaçagem. Portanto, começamos geralmente pelas laterais. Trabalharem sempre em cima de uma rede e de preferência como aplico por baixo, porque assim é uma maneira de aproveitarem o excesso da cobertura que vos possa escorrer. E aproveitam a glaçagem até ao fim. Portanto, este processo está feito, está coberto. Deixamos estabilizar e a seguir vamos passar então à fase da decoração. Está bem. temos aqui o nosso semifrio já estabilizado onde colocámos no prato. Com a ajuda do baixo mel vamos finalizar a lateral. Portanto, baixo mel feito em coco desta forma. E para fazer a decoração, nós sabemos que nestas alturas temos sempre muito trabalho e tem que ser coisas bastante simples. Com o baixo mel, neste caso, em verde, vamos fazer aqui tipo como se fosse o formato de um pinheiro. Desta forma. E temos o nosso pinheiro feito. Com uma base de bolacha podemos também finalizar aqui o pé do nosso pinheiro e desta forma uma decoração bastante simples e que de certeza vai fazer muito sucesso nas vossas casas. e do nosso pinheiro e vamos lá. Obrigado.